Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. A assinatura de lei pelo governador José Ivo Sartori nesta quinta-feira beneficia 3 mil estudantes que firmaram 8.500 contratos de empréstimo para custear matrículas e mensalidades em instituições de ensino superior. A Procuradoria Geral do Estado, ao executar as dívidas desses estudantes, percebeu que elas se tornaram impagáveis ao longo do tempo em razão dos elevados encargos que incidiam sobre os valores. Então, ela propôs à Casa Civil e ao governador que encaminhasse esse projeto de lei à Assembleia Legislativa no sentido de reduzir esses encargos. Por determinação do governador José Ivo Sartori, o pagamento dos débitos será reembolsado à Secretaria da Educação. 24 destas operações são liquidadas mensalmente. A lei ou a medida vai assegurar que milhares de alunos, esses 3 mil que eu falei há pouco, eles tenham a oportunidade de resolver seu problema e continuar estudando.